A construção e requalificação das estradas facilita o deslocamento entre as cidades, aproximando as pessoas com mais agilidade e segurança. A gente ficou muito satisfeito, principalmente com a segurança de estar trafegando com a família, diminuindo o tempo de viagem. As novas estradas abrem um mundo de possibilidades para o turismo e a distribuição da produção agrícola, da indústria e do comércio. Essas melhorias significam mais serviços para a população, mais empregos e progresso na qualidade de vida dos cearenses. Em 2023, já são mais de 600 quilômetros de estradas construídas e em andamento. As estradas geram empregos tanto durante as obras quanto após sua conclusão. Irão aumentar as ofertas para a região tanto de lazer, saúde, segurança e educação também. É o governo do Ceará aproximando pessoas e oportunidades. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará.